Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz do Blog Literaturice e hoje eu vim fazer uma tag diferente. Eu não costumo fazer tags tão pessoais assim, mas tem muita gente me pedindo para responder aquela 25 fatos sobre mim ou a 50 fatos sobre mim e como vocês já devem ter percebido ou não, esse mês eu estou tentando postar vídeos todos os dias aqui no canal porque é o mês de aniversário do canal. Então dia 15 agora vai ser aniversário de 5 anos do canal e do blog e também o meu aniversário, o que é super demais assim, né, são 5 anos aí também que eu vou comemorar no dia do meu aniversário. Então para isso eu decidi tentar fazer aí 31 vídeos, né, para vocês. Não sei se vai dar certo, por isso que eu não estou criando um título tipo veda para eles e por isso também que eu só estou informando vocês agora, mas eu estou informando também por um motivo, porque eu preciso da ajuda de vocês, para ideias. Então se vocês têm alguma tag que querem que eu responda, deixem aqui nos comentários, vocês vão me ajudar bastante. Essa tag aqui então foi uma indicação aí no Facebook que me fizeram, então já faz um tempo que eu queria responder. E eu tentei fazer um pouquinho mais pessoal, quer dizer, um pouquinho não, está bem pessoal, porque eu acho que eu nunca trouxe algo assim aqui para o vlog. Vizinhos falando na minha janela. Aí eu consegui selecionar 50 fatos. Eu não contei direito, então eu espero que seja o mesmo 50. E por favor, gente, eu não sou uma pessoa interessante, então desculpem se esses fatos não foram interessantes. É a vida. Então vamos lá. O primeiro fato é, eu sou a louca das meias. Então mesmo no calor, eu uso pelo menos uma meia para dormir. Eu não vivo sem meia, porque eu preciso dormir com meia. Então pode ter certeza que no frio eu estou com umas três meias no mínimo. O que todo mundo acha muito esquisito, mas eu sou esquisita. O segundo fato está relacionado ao primeiro, que é, eu tenho uma rinite muito brava. Assim, sério, eu sou muito alérgica. Principalmente ao frio, a mudança de temperatura. Então se eu estou no frio, eu vou para o calor, eu fico com sol na cara, eu vou espirrar com certeza. Então, por conta disso, por eu ter uma rinite muito forte, é que eu preciso estar sempre de meia. E é por isso que no terceiro fato eu vou dizer para vocês que eu tenho que sempre dormir com cobertor ou edredom, alguma coisa assim. Porque meus pés e mãos, eles não se esquentam sozinhos. Principalmente no frio, no inverno, eu sofro muito, porque eu não consigo esquentá-los. Eu sou muito desligada de fofocas. Isso não quer dizer que eu não gosto de fofocas, eu adoro fofocas, mas eu sou muito desligada, sério. Perguntem ao Henrique Júnior e à Isa do Lido Lendo, porque, sério, eu sou muito desligada. As fofocas aqui do Booktube, eu não sei de nenhuma. Então eu não sou uma fonte confiável para elas. Aliás, eu não sou fonte de nenhuma, nem confiável, nem dessas que você precisa desconfiar, porque eu não sei. Simplesmente não sei. Eu também sou muito desligada de novidades, assim, tecnológicas e essas coisas. Então, sou muito desligada e as pessoas sempre me puxam a orelha por isso. Porque eu demoro para responder o WhatsApp e Facebook, Instagram e comentários no YouTube. Enfim, eu sou muito lerda para essas coisas. E as minhas amigas sempre me criticam por isso. Então eu sou conhecida como amiga que não responde mensagens no WhatsApp. Desculpem, sociedade. Desculpe, desculpe, desculpe. Minha memória não existe. Eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês. Então eu sempre esqueço de tudo, tudo mesmo. O oitavo fato é que eu sou o patinho feio de uma família que não gosta de ler. Meus pais, eles não são leitores. Acho que se eles leram cinco livros na vida deles, é muita coisa. Então é isso. Minha família inteira não gosta de ler nem meus primos, nem meus tios, ninguém. Por isso que eu digo que minha amiga Patrícia é a grande influência da minha vida. E como leitora, além da escola onde eu estudava. Porque quando eu tinha 9, 10 anos, eles influenciavam bastante nesse aspecto, né. A gente tinha que ir toda semana na biblioteca ler e pegar livros pra ler. O décimo fato é que esses vizinhos me irritam muito. Porque eles ficam na minha janela brincando. Brincadeira, não é o décimo fato. O décimo fato é... Eu sou extremamente exigente. Principalmente com esses vizinhos. Que não param de falar. E estão estragando o meu vídeo. Enfim, eu sou muito exigente. Em tudo na minha vida. Tanto em relação à minha família. Assim, no meu relacionamento com a minha família. Quanto à escola, faculdade. Enfim, eu sempre fui muito exigente. E hoje isso está ficando cada vez pior. Eu já tive depressão. Mas hoje eu me considero uma pessoa super positiva e otimista. Eu já fui do tipo popular. Que sai em todas as festas com os amigos. Mas hoje eu sou do tipo caseira e esquisita. Eu gosto muito de viajar. Mas de novo, eu sou muito caseira. Eu gosto muito da minha casa. E eu não gosto muito de sair. Então eu sou uma pessoa caseira totalmente. Minha melhor amiga é a minha mãe. Mas nós somos o total extremo uma da outra. Assim, ela é extravagante. Eu sou tímida e retraída. Ela gosta de gastar, de comprar roupas. E eu não gosto de não gastar tanto. E quando eu vou comprar livros e... Não sei. Ela é totalmente diferente. E mesmo assim, a gente se dá muito bem. Ai, vizinhos. Por que gritar? Meu vídeo vai ficar só com vocês. Assim, a ilustre presença de vocês. Meus convidados especiais. Jó, gente. Vou derrubar o prédio. Olha isso. Vou tentar. Me desculpem se isso for muito incômodo pra vocês. Eu já disse que eu acredito em vida após a morte em espíritos? Bom, esse é o décimo sexto fato. E nessa vibe de espíritos, a minha maior perda foi a minha avó. Quando eu tinha, acho que quatro anos. Mas até hoje eu sinto a perda dela. Eu sinto a falta dela. E eu gostaria muito de tê-la na minha vida ainda. Isso porque eu sou uma garota muito família. E eu gosto de famílias grandes. Apesar da minha não ser tão grande assim. E apesar de meus pais nunca terem se casado. Nunca morarem juntos. E de eu estar há cinco anos sem ver o meu pai. Porque, enfim, nós temos uma relação muito, né, conturbada. Enfim, tem essa questão problemática na minha vida. Mas apesar disso, eu sou uma garota muito família. E eu gosto muito de famílias grandes. E eu sinto muita falta da minha avó por isso. Sou filha única por parte de mãe e a caçula por parte de pai. Por parte de pai eu tenho mais dois irmãos. E eu também tenho uma sobrinha por parte de pai, né. É a filha da minha irmã. O vigésimo fato é que eu vivo de sonhos. Eu tô sempre fazendo planos. Planejando minha vida, meus próximos passos. E sonhando com alguma coisa. Eu acho que isso é super importante pra gente, né, viver e seguir em frente. Minha única nota vermelha no ensino fundamental, então até a oitava série, foi em português. O que é muito esquisito. Eu sempre tive notas menores em português no Enem. E foi em conjugação de verbo. E até hoje eu tenho dificuldade com isso. E eu acho que todo mundo, né. Mas eu tenho muita dificuldade mesmo. E o telefone está tocando. O outro fato é que minha mãe está sempre me ligando. Sempre mesmo. Minha única nota vermelha no ensino médio foi em química. Numa prova que, por meio ponto, eu não fiquei dentro da média. Eu já briguei muito com professores. Sério. Do tipo de falar alto, gritar e essas coisas. Mas eu nunca fui pra diretoria. E é aí que eu vou no meu grande defeito. Eu sempre fui muito nervosa e irritada. Então eu explodo por tudo. E isso eu odeio em mim. Vocês estão vendo essa carinha. As pessoas me chamam de fofa, mas não sou tão fofa assim, não. Eu sou melhor com palavras escritas do que com palavras ditas. E eu pensava que eu fosse romântica até perceber isso. Então eu não sou nada romântica pessoalmente. Isso eu sou romântica, assim, quando eu tenho que escrever algum recadinho, alguma coisa assim, só. Já namorei duas vezes, da primeira vez por dois anos e da segunda vez por dois anos e meio. Eu nunca fumei ou ingeri algum tipo de droga, além de álcool. E desculpe sua ansiedade, mas eu tenho nojo de quem fuma. Sério, desculpem. Eu consigo fazer mais amizades com adultos do que com pessoas da minha idade ou com pessoas mais novas que eu. Eu já tive cabelo descolorido, repicado, colorido, de azul, rosa, roxo. Eu sempre gostei bastante de mexer no meu cabelo, mas já faz vários anos que eu não mexo nele. Eu sonho em fazer uma tatuagem literária, né, no caso. Mas eu ainda não sei. Quando surgir, com certeza eu vou fazer. Eu sou muito medrosa, mas assim, eu tenho medo de tudo na vida. De tudo mesmo. E até hoje eu não assisto filmes de terror. Eu acho que eu só assisti dois na minha vida. Então eu tinha, sei lá, dez anos. Até descobri que eu não gostava realmente. E é por isso que eu tenho medo de fazer tatuagem. E sempre quis fazer segundo furo na orelha, mas eu sempre tive medo. Porque realmente eu sou cagona. Eu sempre quis ser a garota que joga videogame, mas eu nunca tive videogame em casa. Porque eu sou filha única, minha mãe não é ligada nessas coisas. E meu irmão, apesar de ser mais velha, eu nunca tive tanto contato assim. Então, é. E eu também praticamente nunca tive jogos de tabuleiro em casa. O que é uma pena. E eu sempre gostava de ir na casa da minha prima. Porque ela sempre teve bastante. Então a gente ficava lá jogando e tal. E eu aproveitava a minha prima nesse sentido. Eu adorava brincar com essa minha prima de Uclone. Porque minha avó tinha vários lenços que minha mãe herdou. E eu também, inclusive... Não, isso daqui é novo. Mas enfim. Com ela eu adorava brincar de clone. Sabe aquela novela que se passava no Marrocos? Ai, que vergonha. E eu também gostava muito de brincar de X-Men com o pessoal do meu condomínio. Do meu antigo condomínio. Então eu gostava bastante. Eu sempre gostava de ser a mística. Porque daí eu mudava de formas, enfim. Ah, não. Crianças não. Quando eu tinha 10 anos, eu cortei o meu dedo. Peraí, eu tenho até hoje a marca. Acho que não vai dar pra vocês verem. Mas é meu dedo médio. Desculpa, galera. Desculpa. Eu tenho que mostrar pra vocês. Eu cortei meu dedo. E quando o médico foi dar o ponto, ele abriu assim. E eu consegui ver tudo lá dentro. Então até hoje eu tenho esse ponto. Que me incomoda quando eu bato em alguma coisa. Porque eu acho que na hora de tirar, eles não tiraram direito. Eu nasci com o canal da uretra mais fino que um fio de cabelo. E demorou acho que 8 anos pra descobrirem isso. Então eu sempre fui um bebê, uma criança chorona por conta disso. E só com 8 anos então que eu fiz a cirurgia. Até hoje eu lembro como que foi o pré e o pós-operatório. E por conta disso, meu time apelidou o de bocão. Por conta desse problema, eu já tive muitas infecções urinárias. Eu acho que quando eu tinha 14, 13, 14 anos, eu tive 9 seguidas. Então é muito tenso assim. Mas hoje tá tudo ok, tudo controlado. Eu sonho estudar fora, em fazer intercâmbio. Estados Unidos, Inglaterra, França. Não sei ainda. Mas ou um país de língua inglesa ou um país de língua francesa. Eu não gosto muito de baladas. Eu prefiro mil vezes estar num bar com os amigos e conversar. Eu sou uma pessoa de mudanças. Eu gosto muito de mudar. Tipo, mudar as fotos nas redes sociais. Mudar os layouts. Eu sempre tive muitos layouts nos blogs. E também gosto de mudar bastante o meu quarto. Agora eu estou pra pintar o meu quarto. Então eu estou bem empolgada. Eu sempre tive muita dificuldade com matemática. Mas eu sempre amei biologia e humanas. Minha matéria preferida no ensino médio e no cursinho sempre foi redação. Eu já tirei mil na redação do Enem. Mas eu também já tirei 570. Isso foi quando eu tive dengue. E eu tive que fazer o Enem com dengue. Eu gosto muito de acordar cedo. E eu sou uma pessoa que gosta de viver ali na manhã. Fazer as coisas na manhã. Mas eu não gosto de dormir cedo. E eu tenho dificuldade pra dormir cedo. Eu sempre vou dormir tarde. Assim, é muito difícil eu conseguir dormir cedo. Eu sou extremamente sedentária. Apesar de gostar de fazer alguns esportes. Mas eu tenho muita preguiça pra começar a fazê-los. E quando eu começo eu tenho muita preguiça pra manter. Sabe? Uma rotina de exercícios. Eu tomei leite na mamadeira até meus 8 anos. E quando eu tinha 8 anos meus primos estavam me zoando muito. Aí eu fui lá e joguei minha mamadeira no lixo. A partir de então eu nunca mais tomei leite. E até hoje eu não gosto de leite assim. Eu gosto dos derivados. Mas do leite mesmo não. E eu passo mal até se eu tomo hoje em dia algum copo de leite. Ou leite com chocolate, por exemplo. E o último fato. O de número 50. Eu não sou muito de escutar músicas. O que também é uma falha na minha vida. Mas enfim. E até hoje eu nunca consegui decorar letras de músicas. E nomes de músicas. Mesmo daquelas bandas ou daquele cantor que eu gosto. Tipo U2. Eu amo U2. Mas eu conheço quase todas as músicas. Mas eu quase nunca lembro o nome ou as letras. O que é um fato triste na minha vida realmente. Bom, então é isso pessoal. Eu não sei. Esse vídeo foi muito aleatório. Muito X. Muito comprido. Porque são 50 fatos. E muito chato. Porque tem essas crianças aqui embaixo gritando. E vocês devem ter ouvido elas. Assim, o vídeo inteiro. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de curtir. De comentar. Que vai me ajudar bastante na divulgação. E de se inscrever no blog. Se ainda não é inscrito. Aqui ao lado tem dois vídeos recentes no canal. Que eu espero que vocês também gostem. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.